Progresso, construção, jardim, resistência, edemumo, irra, aldeia, mata, dalã, suco, macadique, posto, atular e município, Viqueque, atingida por cento, se anula o raça em lima. Sefi, suco, afaloicai, Constantino Guterres, satetim. Construção, jardim, residência, edemuno, besicona, ato remata, mais besicó, ordena o Ministério do Comércio, no Indústria, ato completa, balantuir, belqui. Sefi, suco, afaloicai, Constantino Guterres confirma. Facilidade neve aguardada em residencia edemono, mas canessa portão entrada no Harisfate. Casa de banho, cera neve aguardada em barra e incluímos portão entrada no Harisfate. Total orçamento neve aloca para o projeto de construção de residencia edemono a moto dolar em um atraso em Paulino Pinto, Airtateli.